O instrumento vendido, cavaquinho, jacarandá, beleza? Caixa de nove aqui, tampo em pinho maciço aqui, beleza galera? Esse instrumento aqui já tá vendido, mas tem outro lá, você pode tá encomendando outro instrumento pela minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br, valeu? E quem comprou esse instrumento aqui, vai lá pra França esse instrumento aqui. Foi pro grande, deixa eu ver o nome dele aqui. O nome dele é meio importado aqui, Fredo Denise, acho que é. Ceci Frederic, Frederic, né? Lá da França, Nice França, Tissarete, Tissarete, acho que é isso aí. Muito obrigado, Frederic, pela compra na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br.